O mais importante desse vídeo é um tour dentro de uma casa na reta final do acabamento, que é a etapa mais importante para você ter uma casa de revista. Solta a vinheta! Eu acho que esse é um dos projetos mais interessantes que a gente tem na Hades Bissoli. Por quê? Porque se trata de um lote dentro de um condomínio convencional, com lotes padrão, mas é um lote diferenciado final de quadra. A cliente quis, como partido arquitetônico, uma água de telhado inclinada, que é uma coisa que a gente não faz tanto, mas que eu particularmente adoro. Eu lembro do processo desde quando ela foi a primeira vez no escritório e pediu uma casa de madeira. A primeira pergunta que a gente faz é, aonde que é o seu terreno? Dentro desse estudo de mercado, a gente trouxe as possibilidades de mudar a metodologia construtiva. A vontade e o sonho da casa de madeira era para ter esse pé direito mais elevado e um mezanino com uma biblioteca. A gente tem aqui o beiral inclinado, a gente tem algumas paredes de pedra, a gente tem uma lareira. Ali onde a gente está vendo a cozinha vai ser feito um acabamento com algumas vigas aparentes de madeira. Isso tudo vai trazer a atmosfera, o visual que a cliente queria, que era uma casa mais rústica, uma casa traiana, uma casa de campo, veraneio. Toda vez que me pergunto, vocês têm casa com telhado? A primeira que vem na cabeça é essa casa com esse telhado inclinado. Apesar de ser uma casa com telhado inclinado, ela tem uma estética muito contemporânea. Na nossa frente nós temos uma lareira toda revestida de pedra e por conta de uma otimização espacial, da limitação do lote, da programação da casa para o cliente, nós temos uma TV em cima também. Esse projeto não foi pensado somente no arquitetônico e depois, muito futuramente, no interiores. As coisas vieram juntas. Então a gente tem o espaço para a lareira, mas tem o espaço das prateleiras, tem o espaço onde a gente vai ter o fogo e a TV, que precisa ter uma certa distância, um isolamento por conta do calor. Isso tudo tem a ver com o aproveitamento do lote. Vamos para a cozinha aqui que está na nossa frente? Vocês vão conhecer uma dica muito legal. Pessoal, reparem que aqui na cozinha a gente tem a paginação dos revestimentos já pronta, pensando no que vai acontecer aqui de estrutura ainda. Então a gente tem numa cozinha a bancada, onde a gente vai ter a pia. Onde vai ter a bancada e a pia, a gente não precisa ter revestimento indo até embaixo. Então o revestimento só está acontecendo nessa medida já específica, porque o projeto de interiores prevê isso. Da mesma forma, a bancada que está aqui, ela está finalizando certinho com o forro. A gente vai ter depois um detalhe no forro com a iluminação que vai iluminar a bancada. Isso tudo diz respeito à compatibilização e integração do projeto de interiores com os projetos de arquitetura, estrutura elétrica e hidráulica. E pensando muito na função dessa cozinha integrada, nós temos do nosso lado esquerdo um suporte de área de café, que vai ficar o armário para guardar os pratos, os gafos, uma cristaleira com xícaras. E também, logo aqui atrás, nós temos uma dispensa e a lavanderia com o lugar do varal ali externo escondido, para quem está no quintal não enxergar as roupas também. Agora, galera, vem aqui comigo, ó. Para esse lado de cá, da cozinha, saindo para o gourmet e quintal, a gente tem um espaço de churrasqueira debaixo de um pergolado. Quando a gente grava aqueles vídeos com a Rena, nossa patrocinadora, falando de estrutura de telhado, estrutura de escada e estrutura de pérgolas, que, neste caso, o cliente não quis um gourmet tão grande. Ele só queria uma extensão externa da casa, onde coubesse a churrasqueira e que ele pudesse usar com tudo integrado, mas que a churrasqueira ficasse fora e não dentro. Então, a gente tem um espaço gourmet que não é pequeno, inclusive cabe uma mesa confortável, cabem poltronas e que faz esse espaço ampliado da festa. Então, aqui dentro a gente tem a cozinha, mesa de jantar, sala de TV, que, quando tudo estiver aberto e integrado, estará aqui em convivência com o espaço gourmet, com o churrasco e com o spa. Dá para perceber que a gente tem o quadrante e um corredor que vem para cá, onde nós temos uma abertura do banheiro. Essa abertura ficou escondida também. Então, teve uma preocupação muito grande com relação ao fato da casa ser terra e as aberturas estarem voltadas para o quintal, para não tirar a privacidade do morador. Não é um terreno de 500 metros? Eu acho que ele tem pouco mais de 300 metros. A gente não vê nenhuma janela de banheiro. A janela que você acabou de mostrar está escondida, na fachada não aparecem janelas de banheiro. Ao mesmo tempo em que a gente tem a janela e as portas de todos os quartos de forma privativa. Então, se a festa está acontecendo, ninguém fica vendo dentro do quarto. Apesar, então, de a gente ter um quintal que não é tão grande, a gente tem as portas dos quartos privativas, mas protegidas aqui para a festa acontecer tranquilamente. Sabe aquela casa com a sensação de porta-balcão que você sai? A casa da fazenda tinha um sentimento aqui que a gente trouxe, que é a porta do quarto. Vamos dar uma olhada por fora, mas a gente vai voltar no tour pela sala para entrar no hall íntimo da casa e conhecer as entradas principais dos quartos. Essa porta dá para o quarto do casal e aquela janelinha aqui, olha que vista! E esse é o hall de entrada da área íntima. Aqui a gente tem primeira suíte com a porta para um jardim privativo, segunda suíte com a porta também para um jardim privativo e o quarto do casal onde o Guilherme estava. Olha só o tamanho desse closet! Esse revestimento roubou a cena do banheiro. Eu achei incrível e condiz com toda a temática da casa. Uma coisa muito bacana é que nós temos uma outra área de luz para esconder as aberturas da casa, trazer essa privacidade. e dentro desse box, a abertura, ela está do lado da onde vocês estão vendo, desse lado próximo ao revestimento e o chuveiro mais próximo da parede, para quem está tomando banho, não tem um campo visual daquela outra área de luz que vocês vão conhecer nos próximos quartos. Exatamente Gui! Tem uma coisa muito interessante, que é a área de luz do banheiro isolada, ou seja, o banheiro do casal, que é o principal banheiro da casa, pode ter uma janela maior no box e para dar privacidade a gente faz esse isolamento, neste caso aconteceu com um muro. Atrás desse muro, que vai dar para essa janela do banheiro do casal, a gente tem um jardim privativo, onde a gente vai ter bastante planta, onde dentro do banheiro do casal eles vão ter sempre uma vista para um jardim bonito, iluminado e com a privacidade garantida. Vamos agora lá para o quintal, para a gente ver o spa. E aqui, saindo pela janela, a gente está de volta no quintal com o espaço gourmet e finalizamos com esse spa maravilhoso. E apesar de eu ter frisado e focado muito que esse terreno não é tão grande, ele é um terreno que oferece um quintal muito confortável, onde a gente vai ter os dez passos na grama, a gente vai ter jardim, a gente vai ter plantas junto ao muro e uma água aqui para se refrescar num dia quente como esse. É isso. E por que do spa não a piscina? Para que você tenha o máximo possível de um aproveitamento dentro dessa limitação do lote. Esse spa cumpre a função de você se refrescar. Não existe uma necessidade na programação para o cliente de uma piscina, mas ele queria se refrescar. E a gente trouxe essa solução para que ele tivesse mais espaço no quintal dele. E que, quando estiver pronto, vai ser a cereja do bolo, porque o revestimento dele é uma pedra rijal. É uma pedra super linda, que todo mundo conhece, que é aquela que imita o lago, os lagos da Itália lá, né? Quando ela estiver molhada vai ficar muito bonito e vai compor muito com o visual que eles queriam final para a atmosfera da casa. Gostaram dessa obra? Estão ansiosos para ver o resultado final dessa casa? Nós também estamos. Em breve, quem sabe, um vídeo completo. É isso aí. E acompanhem o nosso canal porque vão ter mais casas, como já tem outras aqui na nossa listagem. Não se esqueçam, claro, de se inscrever, de compartilhar, de dar like. E muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!